Não pode começar. Fácil! Apernou a uma frente, a uma frente, a uma frente, a uma frente, a uma frente. Vai mudar, de novo? Paulo, vamos descer, vamos descer esse caralho? É uma frente aqui, o que eu faço? É uma frente aqui, o que eu faço? Não é porque está me enxando embaixo? E aí, eu acho que a gente... E aí, eu acho que... E aí, eu acho que a gente... E aí, eu acho que a gente... E aí, eu acho que a gente... E aí, eu acho... 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 E aí... E aí, eu acho... 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 . 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 Obrigado. 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 o 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.